Agora é a vez da coleção Samba Lely. Aqui nós temos a cômoda, eu vou começar demonstrando ela mesma. É uma cômoda de MDF com as bordas arredondadas, os pés são de madeira maciça na cor mel. Vou começar mostrando aqui a gaveta. Puxadores em cava, abertura com trilho telescópico. Nossa gaveta tem o fundo reforçado, já demonstrei isso em outros móveis. E uma abertura bem facilitada, todas as gavetas tem abertura total. O design dela é um design mais no estilo retrô e ela está disponível nessas cores. Agora eu estou demonstrando essas duas portas laterais com prateleira e abertura toque. A gente chama de fecha o toque. É uma cômoda que tem R$1,39 por R$54,00. É bem profunda mesmo. Agora o berço. O berço é um berço padrão mini cama, estilo retrô também. Aqui eu estou demonstrando. Ele está disponível nessa cor, que é branco com mel. As ripas são ripas de madeira. São quadradinhas as ripas. E é um berço que tem três alturas, como a maioria dos berços americanos. Mundo do bebê. Foi gravado no nosso estande. Aqui eu estou acionando o sistema de refluxo, que é aquele estrado exclusivo da Mundo do Bebê. O bebê vai ficar em uma posição bem confortável. Depois que você amamenta o bebê, você põe nessa posição e não vai ter perigo do refluxo, de retornar à alimentação. Foi todo patenteado pela fábrica e somente a Mundo do Bebê vai ter disponível. Bordas arredondadas no berço. Agora eu quero mostrar como ele vai ficar aqui no catálogo como mini cama. Vai ter uma barra lateral e vai ficar tipo o sofá e já acompanha a barra, tá? Vai ter uma barra lateral e vai ficar tipo o sofá e já acompanha a barra lateral e vai ficar com 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 a barra lateral.